Muito bom dia povo de Deus, uma ótima segunda-feira pra você, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja e te guarde livre do mal. Mais uma semana se inicia, eu já quero profetizar que essa semana se chamará novidade, é isso mesmo. Vai nascer aquela promessa tão sonhada, tão chorada, tão sofrida, você crê nisso? Então se você crê, vai colocando nos comentários, eu creio que a novidade vai nascer na minha vida. Vamos orar apresentando a Deus esse dia e essa semana que Ele nos concede. Pai, querido Pai, amada, te bendizemos, exaltamos o nome mais lindo, o nome que está acima de todos os nomes. Perdoa, Senhor, os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, Senhor. Aqui nos diminuímos diante da Tua potente mão, para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte, Deus. Envia Teus anjos, nos guarde, nos livra do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas pedidas, dos assaltos. Ó, soberano Deus, abra as portas que estão fechadas. Traga, Senhor, resposta para essa pessoa que clama, que pede, que chora, Senhor. Por essa resposta, meu Deus, eu oro apresentando aqueles que estão indo trabalhar, os que estão seguindo viagem. Livra, meu Pai, de toda armadilha, de todo laço. Ó, soberano Deus, dos acidentes. É assim que nós te pedimos, já te agradecemos por mais esse dia, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia. Perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Muito obrigada pela Tua presença. Doce amado, Consolador, fica conosco. Ser conosco é assim que nós te pedimos. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém, queridos? Já é inscrito no nosso canal? Se é inscrito no nosso canal, um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, aproveitem, se inscrevam agora. Participam da sua programação diária todos os dias, um devocional pela manhã, à tarde e à noite. Nós temos o encontro marcado aqui. Deixa teu like ajudando assim na divulgação deste vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor colocou a palavra no meu coração. A palavra que Ele colocou fica no livro de Gênesis, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor foi bondoso para com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice. Na época fixada por Deus em suas promessas, Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Quando Deus chama Abraão, Ele manda ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Ele ia mostrar. Mas só que naquele tempo não existia GPS. Então Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E deixou tudo para trás. E nos diz a palavra de Deus que durante alguns capítulos, Deus foi fazendo aliança com Abraão. Abraão tinha tudo, mas lhe faltava algo. E tem pessoas que tem tudo para ser feliz, mas lhe falta algo, né? Falta algo e Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu sei exatamente o que está faltando para você ser feliz completamente. Você tem tudo para ser feliz, mas falta algo. Aleluia. Nessa caminhada que você está caminhando com Deus, Ele sabe do que você precisa. E Ele me trouxe aqui para dizer, fala minha serva, que está chegando o tempo. Está chegando o tempo de se cumprir a palavra que eu disse. Nos diz a palavra do Senhor que Deus faz aliança com Abraão. Diz que ia tornar o nome dele conhecido e abençoar quem o abençoasse. Amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoasse. E por aí foi, né? Mas o que Abraão queria mesmo, realmente, era o filho. E a Bíblia diz no capítulo de número 18, que Abraão avistou três homens perto dos cavalos de mãe. E aqueles homens que Abraão viu, ele foi ao encontro e ele pediu, por favor, que eles lhe dessem a honra de comer, de dar um banquete para aqueles homens. E a Bíblia diz que eles param debaixo do pé de árvore. E Abraão tinha pressa. Pressa para quê? Para amassar. Amassar a massa e ele dá tudo o que ele tem de melhor. A melhor farinha. Ei! Foi tudo do melhor que Abraão deu. Ainda traga uma vasilha de água para lavar os pés. Ei! Abraão dá o que ele tem de melhor. E nos diz a palavra de Deus. Que naquele banquete que Abraão deu, um dos anjos, né? Deus fala, Abraão, por volta desta mesma época, na primavera, Sara vai engravidar e ela vai te dar um filho. E quando ele fala aquelas palavras, a Bíblia diz que Sara estava por detrás da porta. E Sara começou a rir. Por quê? Porque ela estava se sentindo velha. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é um nosso e outro completamente diferente. Talvez você está aí dizendo, meu tempo passou. Eu acho que não vai dar tempo de eu ser feliz. Eu acho que não vai dar tempo de eu conquistar este impossível. É impossível para você. Mas para Deus tudo é possível. Se você crer que tudo é possível para Deus, coloca nos comentários. É impossível para mim. Mas para Deus tudo é possível. Não importa quanto tempo faz que você está lutando. Que você está buscando este impossível. Mas se Deus fixou a data, fica apenas aí no aguardo. Porque é Deus que vai anunciar. É Deus que vai abrir a mato espiritual. É Deus que vai realizar. Aleluia. E a Bíblia diz que Sara riu. Riu. E Deus pergunta a Abraão. Por que Sara riu? E Sara depois mentiu com medo. Por que Sara riu? Dizendo que estava muito idosa. Para engravidar. Deus sabia exatamente o que se passava na mente de Sara. O nosso Deus é o Deus que sonda. Ele sabe o que se passa no nosso coração. E na nossa mente. Não tem nada em oculto que não seja revelado. Ele revela para Abraão. Olha, Sara não está acreditando mais. Tem Sara aqui que não está aguentando. Ei. Que não está aguentando esperar. E não está mais acreditando. E não está mais acreditando que o sonho pode se tornar real. A Bíblia diz que Deus olha Abraão. Fica no aguardo. Porque neste tempo. Aleluia. Glória a Deus. Na primavera eu voltarei. Eu voltarei. E Sara tua mulher. Ela terá um filho. Voltarei para você. E ela terá um filho. Aonde? Na primavera. Deus já tinha fixado a data. Na primavera eu voltarei. E essa palavra não voltará vazia. Ei. Eu não sei quantas estações você já passou esperando o seu milagre. Mas Deus é o Deus que marca. Marca a data exata. O tempo certo. Para a vitória. Ele entregar. Aleluia. Glória a Deus. Ei. O inverno passou. O outono está passando. E Deus está dizendo para você. Está chegando a primavera. Este teu deserto vai florescer. Está vendo aí? Vai florescer. Vai nascer as flores. As flores vão desabrochar. Aleluia. E aquilo que parecia impossível. Teus olhos. Vai se tornar evidente. Se você crer nisso. Coloca nos comentários. O meu deserto vai florescer. Porque a palavra de Deus. Ela é viva. E ela não voltará vazia. Acaso o Senhor. É homem para mentir. E é filho do homem para se arrepender. Acaso eu o Senhor falaria. E não cumpriria na tua vida. É difícil para você. Mas para mim não tem nada impossível. Ura, mandará a basúria. A Bíblia diz. Que passa um capítulo. Passa dois capítulos. Passaram-se três capítulos. E no capítulo de número 21. Está dizendo para você. Olha. Quem está escrevendo a tua história. Está no controle da situação. Eu tenho uma caneta. Que vai escrever um capítulo novo. Surpreendente na tua vida. Eis que o outono está se passando. Está chegando a primavera. Está chegando a nova fase da tua vida. Você ainda vai viver. Os seus melhores dias. Assim te diz o Senhor. Passam-se os capítulos. E chega o capítulo 21. E no capítulo 21. Sara declara e diz. O Senhor foi bondoso para com Sara. É Deus. É Deus que vai ser bondoso para com você. Talvez você não aguarde mais. Mas você está dizendo. A surpresa vai surpreender até você. O que eu tenho para a tua vida. Ela mandará. Vai surpreender até você. O Senhor foi bondoso para com Sara. E fez por ela o que prometera. O Senhor foi bondoso para com Sara. E fez aquilo que Ele disse. E cumpriu aquilo que Ele prometeu. Se foi o homem que prometeu. Aleluia. Talvez você possa estar frustrado. Porque não cumpriu. Mas Deus o que Ele falou está falado. É prego batido ponta virada. E fez por ela o que Ele prometera. Sara engravidou. E ela deu a luz. Deus tinha falado. Eu não sei o que está faltando na tua vida. É isso que está faltando. Que eu venho para completar. Eu venho para colocar na tua história. Fez como lhe disseram. E havia prometido. E Sara engravidou e deu a luz na sua velhice. Aleluia. Glória a Deus. Na época fixada por Deus em sua promessa. Na época o que? Fixada por Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu tenho a data certa. O milagre vai acontecer na data certa. Está fixado. Já está determinado. O céu já determinou o dia daquele teu sonho se realizar. Já está tudo preparado. E eu sei. Como é que eu vou arrancar sorriso. Sorriso do seu rosto. Aleluia. E ela declara. Quem disse. Quem disse. Aleluia. Glória a Deus. E Sara disse. Deus me encheu de risos. E todos que souberam disso vão rir comigo. Sara riu porque ela não acreditou. Mas o que Deus colocou na mão dela. Ia fazer pessoas ir dizendo assim. Como foi? Como foi? Já estava naquela idade. Já tem gente que olha para você e diz assim. Não. Ali não tem como. Não tem como mais mudar aquela área da vida desta pessoa. E Deus está dizendo. Olha. O que eu vou entregar nas tuas mãos. Vai ter gente que vai rir. Vai dizer. Como? De que jeito? E você vai dizer. Foi porque Deus me fez uma promessa lá no passado. Nem eu estava aguardando. E eu vou rir. Sabe por quê? Porque eu não esperava. Vai ter gente que vai rir com vocês. Mas quem diria, Abraão, que eu engravidaria ainda teria. Teria leite para amamentar a minha promessa. Olha aqui para mim. Deus não faz nada pela metade. Deus não vai te dar a promessa sem você ter condições para manter essa promessa. Deus não vai te dar um casamento sem você ter condições para manter esse casamento. Deus não vai te dar um CD se você não tem condições para manter. Deus não vai te dar um ministério. Deus não vai te dar uma empresa. dizer, eu não sei que sonho é este, eu não sei que promessa é esta, mas Ele me trouxe aqui para dizer para você, eu vou te dar a promessa e vou te dar também condições para você manter esta promessa, a novidade está chegando e a manutenção está chegando também, aleluia, muitas das mulheres quando não tinha leite, elas tinham ama de leite, tinham as mães de leite, Deus está dizendo, não, você não vai precisar pegar leite emprestado para ninguém não, porque eu vou tirar de você mesmo, é você mesmo que vai ter, você vai ter leite para amamentar a promessa e não precisa pedir emprestado, coloca nos comentários, eu não vou pedir emprestado porque Deus vai colocar tudo na minha mão, vai ser completo nas tuas mãos e nos diz a palavra do Senhor que Sara estava radiante, porque o impossível Deus fez no tempo onde ela não estava mais aguardando é neste tempo, onde você não está aguardando é neste tempo, onde você não estava mais esperando, é, porque muitas das vezes você tentou dar o seu jeitinho, muitas das vezes você tentou dar uma forcinha para que a promessa se cumprisse, Deus está dizendo para você, você não precisa dar o seu jeitinho não, na época fixada eu vou mostrar que eu sou teu Deus, na época determinada eu vou botar nas tuas mãos, é, aquilo que aparentemente teus olhos humanos é impossível, você já recorreu para muitos, muitos lugares, você não encontrou, mas o que eu vou colocar nas tuas mãos é algo, é algo que vai, que vai satisfazer o teu coração, porque eu sei dos desejos do teu coração, eu sei o que está faltando para você ser uma pessoa completa e realizada, aleluia, e Deus colocou nas mãos de Sara, e Sara passeou com o seu milagre, você crê nisso? vai ter passeio com o teu milagre, você vai passear com a tua promessa, e quando alguém olhar para você e vai dizer, nossa, neste tempo, está desse jeito, vão perguntar se é emprestado, vão perguntar se é de outra pessoa, e você vai dizer, não, essa promessa está registrada no meu nome, essa promessa é minha, nasceu de mim, Deus me deu, Deus colocou nas minhas mãos, vai ter gente que vai rir, não vai entender, aí Deus está dizendo para você, sou eu Deus que complico, descomplico, depois eu explico, porque eu compliquei tudo, vai estar registrada no seu nome, você vai passear com ela, porque é presente de Deus, na vida daqueles que renunciam, na vida daqueles que obedecem, na vida daqueles que pegam a palavra de Deus e segue, tem palavra que está dentro do teu coração e você não esqueceu, sabe por quê? Foi o próprio Deus que falou para você, e ele manda dizer, acaso eu, acaso eu falaria e não confirmaria o milagre, o milagre vai ser confirmado, o teu milagre vai ter confirmação, quando a mulher está grávida, ela tira o ultrassom para saber se é uma criança, né? E vai ter muita gente que vai precisar olhar para ver essa confirmação dos céus na tua vida, eu quero profetizar que a novidade, a novidade vai ser confirmada esta semana, eu quero profetizar que esse teu deserto vai florescer nesta semana, a data fixada por Deus, onde Deus vai te surpreender, não tinha como, você tinha feito de tudo, aí Deus está dizendo para você, é a minha mão que vai liberar, é a minha mão que vai abrir a tua amada espiritual, é a minha mão que vai fazer você gerar, você vai gerar, e você vai passear, e você vai mostrar para todos que eu sou o Deus do impossível, acaso haveria alguma coisa impossível para o teu Deus? Te prepara, te prepara para colocar um sorriso estampado nesse rosto, para você que esperou tanto tempo, talvez já estava desistindo Deus está dizendo, não, desista não, porque os melhores dias da tua vida ainda estão por vir, ainda está por vir, não está demorado não, vai ser no tempo certo, no tempo certo, eu vou te dar condições, eu vou te dar condições, eu vou te dar, eu vou te dar vigor, eu vou te dar vigor para você viver, vida longa te darei, e mostrarei a minha salvação, essa promessa está nascendo, eu estou preparando, eu estou preparando tudo, eu estou preparando a chegada dessa promessa que foi tão sonhada, tão desejada, tão chorada, tão sofrida, teve gente que riu de você, teve gente que zombou de você, mas vão calar a boca quando vê, a mão de Deus liberando, a mão de Deus te entregando, a mão de Deus abrindo a porta do impossível da tua vida, a porta do milagre vai se abrir, e Deus está dizendo para você, serei bondoso para com Sara, o Senhor tem o teu nome, o Senhor tem o teu endereço, a palavra dele não volta vazia, o homem falou e não cumpriu, aí Deus está dizendo para você, eu falei vou cumprir, tem data fixada, te prepara para dar um pulo, te prepara para comemorar, porque a alegria vai adentrar desta casa, a alegria vai invadir teu coração, vai ter gente que vai olhar você na rua e vai pensar que você está fazendo propaganda de creme dental, como é que só está rindo à toa, Deus está dizendo, quando eu quero eu faço assim, existe o tempo de chorar, mas está chegando o tempo de rir, e é Deus que vai colocar esse sorriso no teu rosto, é Deus que vai trazer essa alegria para o teu coração, sim, aleluia, Sara riu, disse muita gente vai rir comigo, o que Deus me entregou é algo impossível, o que Deus me entregou uma promessa chorada, sonhada, sofrida, o que Deus deu para mim recompensou, todo o tempo de espera, o que Deus vai colocar nas tuas mãos, vai recompensar o tempo de espera, quem espera no Senhor, não é frustrado, quem confia no Senhor, aleluia, não fica decepcionado, Deus está dizendo para você, se você não espera esse tempo todo, para ser decepcionado não, o que eu vou te entregar, vai valer a pena, todo o tempo de espera, vai valer a pena todo o sofrimento e toda a afronta que você passou por aí, disseram que você era estéreo, é, disseram que na tua vida não ia acontecer nada, Deus está dizendo, não, você tem uma promessa e eu velo para cumprir aquilo que eu te falei, aleluia, onde quer que você esteja, dobre o teu joelho daí, eu vou dobrar daqui, aleluia, estenda as tuas mãos, eu não sei que promessa é esta, em que área é da tua vida, mas eu quero orar agora, meu Deus e meu Senhor, a que eu venho apresentar Senhor, todos estes, estas, meu Deus que já estão meu Pai, se sentindo velho, para que essa promessa venha se cumprir em suas vidas, mas nós sabemos Senhor, que quem espera no Senhor não é decepcionado, quem espera no Senhor não é frustrado, meu Pai, faça valer a pena esse tempo de espera, meu Deus que humilhante, milagre venha nascer, dentro dessa porta fechada, no meio desse deserto árido, faça florescer Senhor, fixa esta data, meu Pai, e venha confirmar este milagre, esta novidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, faça essa pessoa, ouvir uma ótima notícia Senhor, que o telefone dela toque, que a visita de alguém chegue na porta, bater no portão, meu Deus que a correspondência chegue, meu Pai, meu Deus, coloca esse milagre no nome, desta pessoa que há tanto tempo espera Deus e aguarda, é a tua mão que vai assinar, é a tua mão que vai liberar, então coloca as tuas mãos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dê condições para essa pessoa manter esta promessa, assim como o Senhor entregou Isaac nas mãos de Sara, e o Senhor também colocou leite para que ela amamentasse, então faça a obra por completo, entrega a promessa, mas dê condições também, para que cada um dos teus filhos venha manter, meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a mulher quando está para dar luz, Senhor, ela sente as dores, meu Deus, as contrações, que todos os que estão sofrendo aqui, Senhor, sejam recompensados por aquilo que o Senhor vai colocar nas mãos de cada um deles, está faltando algo dentro dessa casa, está faltando algo na vida desta pessoa, então não permita, Deus, que essa pessoa, meu Pai, feche os olhos sem contemplar Isaac nascendo, sem contemplar a promessa nascendo na vida de cada um deles, e para tudo há um tempo, Deus, há um tempo de chorar, mas eu profetizo que está chegando o tempo dessa pessoa saltar de alegria, assim que nós te pedimos, e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, eu já sinto Deus aqui em nosso meio, você vai sorrir de alegria, você vai abraçar, você vai pegar, você vai glorificar o nome de Deus, amém, você deu o melhor, e Deus está dizendo para você, o que eu vou dar para você vai te surpreender, vai fazer você rir à toa neste lugar, aguarde o testemunho aqui, que Deus te abençoe.